A gente começa falando sobre um assunto que tem causado bastante repercussão desde o fim de semana, o decreto publicado pelo prefeito Bruno Cunha Lima, que exonera quase todos os carros comissionados da gestão e, segundo o prefeito, a medida é para a contenção de despesas, levando em conta a queda nas cotas do FPM. E nesse mesmo decreto, Bruno também reduziu o salário dele em 20% e o salário dos secretários em 10%. Ontem de manhã, ele concedeu uma entrevista coletiva para explicar essa decisão. E a gente separou as declarações mais importantes. Bora ver. Os repasses federais estão em queda vertiginosa, que levaram, por exemplo, mais de 150 prefeitos, Haja uma pessoa, no último mês, não só aqui em Amaraíba, mas prefeitos do Brasil inteiro fazendo movimentações, governadores fazendo movimentações. O acumulado dos últimos três meses chega a quase 30% de queda. No último mês, no mês de setembro, nós tivemos uma queda de quase 18%. Quase 18% a Atenas no FPM, presidente Marinaldo, que é uma das principais fontes de receita do município. Nós precisamos lembrar que o município tem, para além da arrecadação própria de ISS dos impostos municipais, nós temos duas principais fontes de receita, que são as transferências de FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, e da cota de ICMS, nós temos outros impactos, com criação de pisos, pisos de professor, pisos de enfermeiro, pisos de ACS, diversas despesas que são criadas, mas, no paralelo, nós temos uma queda vertiginosa das receitas do município. Redução de 20% no salário do prefeito, 10% no salário dos secretários, exoneração dos comissionados, rescisão de contratos, redução de 90% na emissão de passagens, e suspensão de pagamento de diária, recolhimento de frota ao fim do expediente, exceto para veículos essenciais, redução de gratificações, mas nós não podemos deixar, nós não podemos permitir que problemas relativos ao governo federal afetem a vida do cidadão aqui em Campina Grande. Quero tranquilizar a todos, especialmente os prestadores de serviço, o pai e a mãe de família que sai de casa cedo, que vai para o serviço, que pega no batente, que faz a coisa acontecer. Quero que esses fiquem tranquilos. Nós, se a corda tiver de romper, a corda tem que romper do lado mais forte, não do lado mais fraco. Se é preciso diminuir, vamos começar diminuindo do prefeito, dos secretários, dos cargos de assessores, dos cargos de confiança, diminuindo gratificações, para evitar que essas necessidades cheguem na ponta do mais frágil, na ponta de quem mais precisa. É assim que funciona. É assim que as coisas acontecem. Inclusive, uma pessoa me perguntou, e por que, então, inclusive, envolver até os secretários nesse processo? Porque aqui não tem distinção. E a gente segue acompanhando todos os desdobramentos dessa situação, desse decreto aqui na Prefeitura de Campina Grande.